Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um supercomputador que está entre os 200 mais potentes do mundo fica aqui no Rio de Janeiro. O equipamento, batizado de Santos Dumont, faz parte do Laboratório Nacional de Computação Científica na cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense. O supercomputador tem uma capacidade gigantesca de processamento, 5 quatrilhões de cálculos por segundo, e está sendo usado por pesquisadores e cientistas em estudos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Para saber mais sobre o supercomputador Santos Dumont, eu converso com o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Fábio Borges de Oliveira, e também com a Ana Tereza Vasconcelos, coordenadora do Laboratório de Bioinformática do LNCC. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Eu queria começar com a Ana, Ana Tereza. O supercomputador está sendo utilizado no sequenciamento genético de amostras do novo coronavírus que chegam de diferentes regiões do Brasil. E assim foi identificada uma variante chamada de P2. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que é esse processo. Obrigada pelo convite. Eu vou tentar falar rapidamente. Nós estamos trabalhando desde o início da pandemia, recebendo amostras, como você falou, de várias regiões do país, mas também com uma colaboração muito estreita com a Secretaria de Estado do Município de Saúde do Rio, onde a gente está sequenciando várias amostras aqui do Estado do Rio de Janeiro. E num desses sequenciamentos, o que a gente faz é a vigilância genômica, que a gente chama. A gente recebe amostras em diferentes laboratórios, principalmente do LACEN, que é onde concentra essas amostras, e a gente faz o sequenciamento na unidade genômica. Só que a quantidade de informação que é gerada é muito grande. E aí a gente começa a sequenciar e a processar, usando o poder computacional do LNCC, para poder identificar mais rapidamente essas variantes de preocupação que a gente está vendo que estão acontecendo em todo o Brasil. Foi num desses trabalhos que nós identificamos pela primeira vez a presença dessa variante nova, que é aquela variante P2, que foi chamada assim, porque ela tem uma mutação na proteína S, que é uma proteína muito importante de ligação do vírus com a telóvel humana, e que tem uma mutação que permite com que esse vírus está relacionado com a resposta imune do paciente. Então foi um achado extremamente importante que a gente fez, levando em conta os genomas que foram sequenciados de abril até novembro, foi quando a gente viu que essa nova linhagem estava acontecendo no Brasil, tinha surgido no Brasil. E essa variante, ela põe em risco, por exemplo, as vacinas que estão no Brasil? Ela pode apresentar uma resistência às vacinas que a gente tem aqui na nossa campanha de vacinação? Não. Até o momento, nenhuma das variantes, a P2 é somente uma delas, nós identificamos já outras linhagens que circulam no Brasil, e até o momento, nenhuma dessas tem um escape, apesar de estarem relacionadas a um escape imunológico, essas variantes que estão sendo encontradas, nenhuma delas, até o momento, foge, vamos dizer assim, das vacinas. As vacinas que estão hoje sendo aplicadas, elas dão conta dessas novas linhagens, não só a P2, mas também a P1, que depois eu posso falar se for o caso que a gente também identificou recentemente. É extremamente importante deixar para a população que a gente tem que vacinar, que o vírus está circulando muito, que está tendo muitas mutações justamente, porque tem muito vírus circulando. A vacina vai impedir que uma pessoa transmita para outra, mas é necessário o uso de máscaras e todas aquelas outras medidas que a gente vem falando desde o início da pandemia. E outra dúvida, Ana, o surgimento de uma nova variante possibilita a reinfecção? Pessoas que já tiveram em contato com uma nova variante podem ter de novo a COVID? Sim, a gente está vendo, principalmente com essa variante que se chama P1, que foi identificada inicialmente no norte, na região norte do Brasil. No último sequenciamento que nós fizemos tem uma semana, nós identificamos que essa P1, ela predomina 94% nas amostras que nós fizemos nos genomas sequenciados no estado do Rio. Eu estou falando localizado no estado do Rio. E ela predomina. E essas mutações vão acontecendo porque o vírus está circulando. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa vigilância genômica para poder identificar quais são essas mutações e essas novas linhagens. E dentro desse sequenciamento que a gente fez agora, recentemente, semana passada, a gente já viu que dentro da P1 já tem mais algumas mutações que foram identificadas, já mostrando, e a gente até propôs uma nova linhagem, que se chama P1.1.2, porque já tem essas outras mutações. Então, o vírus, ele está fazendo o papel dele, ele tem que sobreviver. Ele tem que ir para ele sobreviver, ele vai tentar fugir do escato imunológico. Então, ele está fazendo o papel dele para poder se infectar melhor. Cabe a gente, o hospedeiro, tomar as vacinas para tentar ficar imune a isso. E essa... Ah, sim, você perguntou da reinfecção, desculpa. E essa variante P1, a gente tem visto muito caso de pessoas que já tiveram, porque a gente sabe que a resposta imunológica pode cair ao longo do tempo, e essa variante P1, como ela tem uma ligação mais forte na célula do hospedeiro, muitas pessoas estão sendo reinfectadas com essa nova variante. Então, todo cuidado é pouco. Obrigada, Ana. Queria ouvir o Fábio agora. Fábio, queria que você explicasse o que é o Laboratório Nacional de Computação Científica e a que instituição ele está ligado. Bom, o LNCC é uma instituição bem complexa, cheia de ramos. Ele é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. No caso, ele trabalha com várias áreas, matemática, computação, engenharias, as várias áreas de engenharia, biologia, que é o caso aqui da Ana Tereza. Então, tudo que envolve computação está ligado, está trabalhando, nós temos trabalhos no LNCC. O LNCC é muito conhecido pelo Santos Dumont, com o computador acadêmico mais rápido da América Latina. No caso do LNCC, ele tem diversos trabalhos, como eu falei, voltados à matemática. E é engraçado porque normalmente as pessoas pensam que computação é uma coisa muito específica de programar computadores ou é uma coisa muito específica, por exemplo, trabalhar com desktop, trabalhar... Não, computação tem muita matemática por trás, tem muita engenharia, tem toda a lógica de como você coloca os programas no computador. Veja, para usar um supercomputador não é o mesmo tipo de programação que você usa num computador normal. Tem que ser... Todo o código tem que ser alterado para tirar benefícios desse computador, certo? E é interessante também saber que o supercomputador, ele muda muito rápido. Se nós olharmos há anos atrás, máquinas... Hoje em dia, um celular, ele tem um poder computacional muito grande. Se você pegar nos anos 80, um computador era menos do que o celular de hoje. Então, isso troca muito rápido. Então, o LNCC usa esse computador basicamente 100% todo o tempo, para tirar proveito disso. Imagina que nós estivéssemos hoje em uma segunda pandemia. Fala, nossa, que horror. Uma já era um horror. Imagina se fosse a segunda. Estava todo mundo preocupado com o Zika vírus. Podia ter sido uma pandemia. O Zika vírus foi processado no LNCC e nós tivemos sorte que descobrimos que a vacina do Zika vírus é a mesma da febre amarela. Então, houve uma relocação de fármica, como se chama. Mas, de qualquer forma, existem várias pesquisas que são feitas no LNCC e muitas vezes, quando a gente tem sucesso, a gente não vê o resultado. A gente está todo mundo feliz e não vê o resultado. Agora, quando tem um problema, aí acaba sendo falado mais tempo, que é o caso do que está acontecendo hoje nessa pandemia. Desculpa a pergunta totalmente leiga, mas qual é o tamanho de um supercomputador? Ele ocupa uma sala? Qual é a dimensão dele? Não tenho noção. Muita gente fala assim, é o maior computador. Veja, tamanho não necessariamente é documento. Nesse caso, ele é o acadêmico mais rápido da América Latina. Ele tem mais ou menos o tamanho hoje de dois containers, um pouquinho maior que dois containers. Ele está dividido justamente na estrutura de containers. Ele é feito modular, de forma que a gente possa expandi-lo. A gente tem projetos de expansão, já existe um projeto no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para expandir o Santos Dumont. Isso é necessário por quê? Porque toda, como eu disse, troca muito rápido a tecnologia. Então, por exemplo, você pode falar assim, nossa, hoje ele faz 5.1 petaflops, o que é isso? Operações de pontos flutuantes, continhas de número, por segundo. Então, você faz assim, você põe 16 números, imagina, escreve assim, 1, 0, 0, 0, e coloca 1 e mais 15 zeros, é um número grande. Mas, daqui a pouco, isso já não é tão grande. Você precisa pôr mais zeros, mais zeros, mais zeros, porque a capacidade computacional vai aumentando. Então, é necessário fazer uma expansão. Não é o computador, o maior computador que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com o BM3090, que era maior que esse. Era refrigerado a água. Esse é refrigerado também por um fluido líquido. Não é refrigerado a ar. Porque é mais eficiente a toca de calor. Então, como eu falei, tamanho não significa muita coisa, porque a gente vai mudando a tecnologia. O interessante é a capacidade. É uma capacidade, assim, muito maior do que se tem. E a questão é que, imagina, no caso da pandemia, se a gente roda e vamos supor que a gente vai descobrir no Santos Dumont uma solução como foi descoberta lá no Zika Vírus, vai demorar um ano para conseguir chegar a uma solução. Se você tem o dobro da capacidade e você consegue, teoricamente, chegar em meio ano, imagina se a gente consegue resolver um problema dessa magnitude em seis meses em vez de um ano. É muito impactante, certo? Então, aumentar essa capacidade de processamento cada vez mais tem muito impacto na sociedade. Obrigada, Fábio. Foi bom você ter falado da Zika, que era justamente a pergunta que eu queria fazer à Ana agora. O Santos Dumont também foi usado para estudar os vírus da dengue e da Zika. Eu queria que você falasse um pouquinho. Esses estudos foram feitos no seu laboratório? Alguns desses estudos de Zika, febre amarela, chikungunya, maiado, a gente trabalha com vários organismos diferentes. E não é só a parte de sequenciamento do vírus que a gente está fazendo agora, mas focado em COVID, mas tem toda a parte de estudar o hospedeiro no caso humano para todos esses vírus que a gente estava interessado, que foi o caso da Zika, da chikungunya. Então, a gente faz também o que a gente chama de sequenciamento da pessoa, do homem, das pessoas que tiveram a doença e a gente tenta relacionar como é que tem alterações, não só no genoma, que são aquelas letrinhas que estão dentro da célula, do núcleo, a gente vê alterações para saber por que algumas pessoas chegam a uma forma mais grave da doença e por que outras não. Então, qual é a diferença que está acontecendo entre uma pessoa que se infecta e é saudável, que não tem consequências graves e há outras que ficam mais doentes. E essa parte que a gente está começando a fazer também na COVID é extremamente interessante e aí você começa a usar mais intensamente ainda o Santos Dumont, porque a quantidade de dados gerados é da ordem de mais mil vezes do tamanho do genoma, o genoma humano é muito maior do genoma do vírus e a gente tem que sequenciar vários pacientes e depois a gente tem que começar a comparar todos esses dados, então a gente usa não só a parte de computação de alto desempenho para poder acelerar esses processos, mas a gente também desenvolve algoritmos usando técnicas de inteligência artificial, por exemplo, para começar a extrair quais são as informações que tem no meio daquelas bilhões de letrinhas que são geradas dentro quando a gente faz o sequenciamento. Então, no caso da Zika e da Sipungunha, a gente já, esses trabalhos já estão publicados, a gente conseguiu identificar exatamente populações, genes que estavam de pessoas que tinham uma proteção, variantes que tinham uma proteção para aquela doença e também classificar por pacientes e ver quais eram os genes que estavam envolvidos porque aquelas pessoas tiveram a gravidade da doença. Isso também já a gente está começando a fazer com a COVID, separando dados de coorte de pacientes de várias regiões do Brasil e a gente já está começando a estudar isso também. Obrigada, Ana. Obrigada, Fábio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já.